A SP Blindagem oferece excelência em proteção radiológica e nossa repórter Vanessa Rezende foi conferir tudo de pertinho. Um sonho que se tornou realidade. Essa frase resume bem a história da SP Blindagem, uma empresa especializada em soluções em proteção radiológica, fundada pela empresária Kelly Araújo, com mais de duas décadas de experiência no mercado. Então, a SP Blindagem veio de um sonho, né? E nesse sonho resolvemos tornar realidade com o negócio. Resolvemos, tipo, dar início, né? Somos uma empresa familiar, todo mundo junto para poder dar certo, né? A empresa localizada na Grande São Paulo é reconhecida dentro e fora do país pela alta qualidade de seus produtos, que são desenvolvidos através de um rigoroso controle de qualidade, para proteger e preservar a saúde de profissionais e pacientes expostos à radiação. É o hospital, consultório dentário, veterinário. Toda parte que é onde tem um equipamento que emite radiação, tem necessidade de ter essa proteção, para não ter o vazamento de radiação. A argamassa baritada é o carro-chefe da SP Blindagem. Por mês, são comercializadas mais de 60 toneladas para todo o Brasil. Produto que é sucesso de vendas, ganhou destaque no mercado por oferecer alta qualidade, preço acessível e, claro, por substituir tranquilamente as tradicionais lâminas de chumbo. Hoje, os nossos diferenciais é o atendimento. Hoje, a gente tem uma equipe personalizada para atender o cliente do começo ao fim. Além dos nossos produtos, preço justo. Então, a gente tem muito a agregar ao cliente. Hoje, a gente pensa muito na agilidade, na compra, esse contato com o cliente para ele comprar com agilidade. Então, crescer nesse campo virtual. Tereza, matriarca da família Araújo, fala do orgulho de ver o sonho da filha realizado. Ah, eu tenho muito orgulho, né? Que esse seria o sonho da minha filha. Então, hoje, se tornou uma realidade. Tanto para ela, como para mim, né? Porque é muito, como posso te falar, muito significante para mim ver o sucesso dela. E participar desse sucesso também, junto com ela.